Quatrocentos anos atrás, Deus nos levou à terra prometida. Mas com o passar dos anos, muitos de nós se esqueceram e viraram as costas para Deus. Quando os filisteus vieram, nos encontraram fracos, divididos e então escravizaram nosso povo. Nossa única esperança era a profecia de que um homem nasceria e se levantaria para libertar o nosso povo. Para o seu povo, os filisteus de Gaza, estamos aqui reunidos aos seus pés para lhe oferecer presentes que serão entregues pelas mãos dos hebreus. Anda, anda. Para conquistar e comandar. Veja como os hebreus abandonaram o Deus deles e agora servem a Dacom. Ouçam o que eu digo. É muito importante para todos nós. Aquele que não ouvir, poderá pagar o preço. Todos vocês, os filhos estão mudando, os filhos estão mudando, o nosso povo não gosta. Todos vocês, ouçam bem, ainda não é feito de melhoras oportunidades. O que é, o que é? Joga a casca fora, cozinha por dentro e depois come a casca. O que se aproxima com uma vara, mas seus ouvidos não podem ouvir? Esse enigma é mais estranho que esse plano. Vem em frente! O que tem carne, mas não tem sangue e seu coração é de pedra? Eu sei, está falando de azeitonas, não é? Ei, Hebreu! O que está fazendo aí? Eu, ah... Estou esperando o meu mestre. Ele está no templo. O que foi? O que está acontecendo? E por que esconde seu rosto? Tire o capuz! Irmão! Hebreu! Mostre seu rosto! Sansão, o que está acontecendo? Irmão! Eu o conheço. É Sansão. O mais forte dos Hebreus. Tenha cuidado. Você vem conosco. Vamos buscar o seu mestre e ver se diz a verdade. É claro. Por que eu resistiria? Ah! 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 Quanto mais cansado, mais rápido ele é. O que é? Essa é fácil. O seu fôlei... Ah! 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 Não! 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 Adrões! Quem é que está aqui? Parem esses homens! Adrões! Atrás deles! Vamos! A gente vai ao da frente! Mas só isso! Voltei aqui! A gente vai ao da frente! A gente vai ao da frente! Atrás deles! O portão é por aqui. Aonde você vai? É por aqui! Peguem os hebreus! Peguem! Quem está ali? Eles estão fugindo! Está fugindo! Vamos! 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 Atrás deles! Vamos! Bom dia! O que temos aqui? Eu volto já! Eu volto em um minuto! Vamos! O que houve com você? Você vai esquecer que me viu assim! Vai! Por aqui, irmão! Não deixe de fugir! Agora! Vamos lá! Vem! 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 Distribuição! Califórnia Films! Sanção! Povoado de Dan! Vamos! Versão Brasileira Wood Video São Paulo! Agora! Pague! Pregunte imediatamente! Vamos! 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 Eu sei que você vai fazer dinheiro! Não! Saia! Eu sei que tem mais! Onde está? Não! Por favor, pare! Onde está Sansão? Ele chegará. Por favor, mostre misericórdia, Senhor! E como espera que minha misericórdia seja? O tributo é demais, meu Senhor! Morremos de fome, enquanto nosso trigo enche seus celeiros! Não poderia nos poupar um pouco, meu Senhor! Qual é o seu nome, homem hebreu? Meu nome é Tobias, meu Senhor! Tobias! Eu, príncipe Halá, ouvi o choro deste homem. E como comandante do exército filisteu, declaro que daqui em diante este homem nunca mais passará fome. Ele está segurando sua vida. Não! 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 Alguém mais deseja misericórdia? Não! Por favor! Por favor! Volte ao trabalho! Ao trabalho! Talvez você queira, irmãozinho. Mais um homem morreu hoje. O Tobias foi morto pelo comandante Filisteu. Você foi chamado por Deus. Lhe foi concedido força para libertar o seu povo. O conselho acha que está na hora de um juiz ser ungido. Não precisamos de um juiz, e sim de paz. Lembre-se da profecia. Sanção da tribo de Dan, escolhido pelo Deus vivo para ser a mão da vingança. É a vontade dEle, mas não é a minha. Filho, você não é como outros hebreus. O destino lhe guarda muito mais. Não precisa me lembrar sempre disso. O que Deus exigiu de mim, eu tenho feito. Eu mantive os meus votos. Não beber vinho, não tocar os mortos, não cortar meus cabelos. E o que isso me trouxe? E o que isso trouxe a nós? Nós estamos livres? Temos paz? Por que Deus nos nega o que desejamos? Sansão, você não deve esquecer quem você é. Os celeiros estão quase cheios após o tributo hoje. Amanhã, vamos encher o que falta em Acra. Acabou? Há rumores de um hebreu com uma grande força. O povo acredita que ele é o salvador. Mas é só uma história de escravos, nada mais. Histórias. As histórias são possibilidades. Possibilidades são esperança e esperança. É a rebelião. Eu quero que investigue isso. Eu tenho coisas mais importantes a fazer do que vigiar escravos. Acha que está abaixo de você? Mas, pai... Por questão de respeito, não me chame de pai. Eu sou seu rei. Faça o que eu mandei. Sim, meu rei. Agora. Nem pense nisso. O que está acontecendo? Sansão. Os filisteus têm um novo lutador. Bolcon, do Egito. Ele não pode ser vencido. Ele humilha nosso povo e zomba do nosso Deus. Mas você pode mostrar a ele. O Sansão não está interessado. O nosso pai nos deu... Patéticos. Eu lutei contra homens de toda a terra. Lutar com os hebreus e seu Deus medíocre é como lutar contra crianças. Mandem dois contra mim. O Deus da Gol nos garante a vitória. Apóiem seus lutadores, hebreus. Sem manés. Deixem a luta começar. Irmão, pense. Por que mais fariam isso se não fosse para pegar você? Alguma coisa está errada aqui. Só vou dar uma olhada. Que mal poderia ter? Na última vez que disse isso, eu quebrei meu... Pai, essas lutas me embrulham o estômago. Posso ir embora? Há muitos nobres aqui, com os bolsos cheios. Converse com eles. E tente sorrir. Vocês todos são fracos. E por isso merecem o Deus mais fraco. O nosso Deus não é fraco. E nem o nosso povo. O campeão hebreu. Um saco de prata para o vencedor. Apenas um? Você tem pouca fé em Deus. Muito bem. Dois sacos de prata, então. São São, pai, ficará furioso. Irmão, está me ouvindo? Dez para um. Façam suas apostas. Vamos ver qual dos dois será o vencedor. Essa será uma grande luta. Façam suas apostas. Apenas um apósito. Daí, olha, não. Apenas. Apenas? É a opção. Olha. Apenas um apósito. Que a luta comece. Apenas, está tranquilo. Descubra quem ela é e eu estarei. Me digam, onde está o campeão hebreu agora, hein? Dagon provou seu grande poder! E eu provei o meu! Deus, me dê a sua força. O meu nome é Sansão. O meu nome é Sansão. E eu sirvo ao Deus vivo. E você não provou nada. Não, a prática é toda sua. Põe a pedra no chão. Venceu! Pai, veja o que Sansão ganhou. Eu soube. Leve para o conselho. Mas ele ganhou para nós. Não comemore enquanto nosso povo perece de fome. Seu irmão está se tornando arrogante. Ele só está fazendo o que acha certo. Ele só vê o que está na frente dele. Só isso. Pare! Pare! É o príncipe! Bem, se não é o melhor lutador que se pode comprar. O senhor nos contratou para fazê-lo aparecer. Nós não prometemos vencê-lo. Certo. Você tem razão. Você aí. O seu mestre me custou bastante hoje. Meu senhor! Contenha-se, eu terei que cortar a sua língua fora. Isso a incomoda? O quanto o seu mestre me custou? Eu acho que não. Muito bem. Você estará a meu serviço até que sua dívida seja paga. Bom, nem todos vocês. O rumor é verdadeiro. Eu ouvi levantar uma pedra do tamanho de um boi sem nenhum esforço. O Deus dos hebreus está nele. Está nele? Sim. O que ele é, então? Um semideus? Se não fosse um mortal, ele seria um. Está se esquecendo a quem você serve? Ao nosso Deus, que é mais poderoso. Sim, ele é. Poderiam nos deixar a sós. Sente-se. Este não é o reino de Dagon. É o meu. Enxergue os deuses pelo que são. Símbolos. Não possuem poderes. Para o homem comum, eles fornecem algo maior. Mas para nós, são meios de controle. Eu sou Dagon. Você pode ser Dagon. Se extinguir este fogo antes que ele se torne um incêndio. Sim, meu rei. Podem voltar. Ou nos servirá ou morrerá. Tenho certeza que sim. Sabia que encontraria você aqui. Esta é a melhor vista de toda Israel. Deveria se concentrar em coisas mais importantes. Eu estou apreciando a criação de Deus. O que poderia ser mais importante que isso? Cumprir o seu destino? Tornar-se um juiz? Não há nenhum juiz. Você carrega a unção. Mas não estou pronto. Você nunca está. Do que você está indo? Eu encontrei. Irmãozinho. Isto sim é uma boa notícia. O nome dela é Taren. Está em Gaza. E pior ainda, é uma criada de Roma. Eu devo libertá-la, então? Não, não deve. É claro que devo. E mais uma coisa. O quê? Não conte a nossa mãe. Mas eu acho que está muito caro. Eu acho que eu consigo... Um... O que já está indo? A vocês vão fazer. Um... O que já está indo? Vamos? Não. Vamos, vamos. 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 Está tudo bem? Desculpe, eu só... Só o quê? Gosta de espiar as pessoas? Não. De forma alguma, eu só queria saber quem você era. Depois de ver você naquela luta, a minha cabeça ficou girando. Tem certeza de que não foi por causa daquele soco? Não. Eu só levei aquele soco porque eu estava distraído por causa de você. Dizem que quem se envolve com você acaba se arrependendo depois. O príncipe, eu tenho que ir. Espera. Conhece o penhasco da praia no caminho onde Gaza encontra o mar? Sim. Lá é lindo. Amanhã lá, ao amanhecer. Por favor. Quanto mais vamos esperar para que Deus nos livre dessa opressão? Ele já revelou o escolhido. É Sansão. E onde ele está? Ele deveria estar aqui. Sansão não quer ser juiz. Assim é melhor. Ele é incapaz de liderar. Como Deus escolhe um bárbaro que persegue mulheres que não são da sua tribo? E devo acrescentar, fico feliz que ele persiga as mulheres dos filisteus e não as nossas. Pelo menos nossas irmãs estão a salvo das investidas dele. Sua irmã não teria mais virtude se não fosse pela proteção de meu irmão. Você quer que ele deixe de proteger você? Ou ela? Ou todos vocês? Não. Não queremos isso. Não queremos isso. Eu pensei que você não viria. Eu costumava brincar aqui quando criança. Andava na água com o meu pai. Na verdade, foi por isso que eu decidi vir. Ah? Foi por isso? Então? Sim, é por isso. Acha que eu estou mentindo? Não. Não estou dizendo que você está mentindo. Mas é o único motivo. Não tem mais nenhum. Bom, se quer saber toda a verdade. É isso. Você vem ou não? Posso perguntar uma coisa? Claro. Você acredita em destino? Que a sua vida esteja decidida antes mesmo de nascer? Sim, acredito. Bom, mas eu não. Eu me recuso a acreditar em escravidão de qualquer tipo. E quanto a mim e ao meu povo? Não somos escravos do seu povo, os filhos teus? Nós não temos a liberdade de falar. São nossas escolhas. Nosso destino é o resultado do que fazemos. Se você é um escravo, foi porque se deixou ser escravizado. E se está achando que a sua situação é muito diferente da minha, está enganado. Conte-me de sua família. Minha mãe foi morta quando eu ainda era criança. E o príncipe escravizou meu pai até que a dívida fosse paga. Eu sinto muito. O seu povo não é a única vítima. A minha vida inteira ouvi dizer que eu nasci para liderar o meu povo na vitória contra os filhos teus. Nós? Os meus irmãos passam fome. Nosso gado sempre é roubado. Isso acontece há anos, Taren, e eu não sei se vai acabar. Sansão, nós somos escravos do mesmo povo. Quem você quer ser? Quero ser pai. Marido. Eu acredito que possa ser esse homem. Problemas? Quando o velho morrer, eu devo declarar luto pela morte do rei ou uma comemoração para a coroação de um novo. E você espera essa tragédia em breve? Isso não importa. Eu me regozijarei de toda forma. Ele acha que não estou preparado para a coroa e, no entanto, me encarregou de suprimir uma rebelião de escravos. É a tarefa errada. Eu deveria estar liderando exércitos para Sidon, Madea e Egito. Estes hebreus não valem o tempo de um futuro rei. Meu pai está se tornando senil com o avançar da idade. Ele liderou o nosso reino em prosperidade. Talvez ele mereça mais honra. Talvez seu príncipe mereça mais respeito. Precisa de mais vinho. Se deseja servir como minha rainha, você deve aprender a domar sua língua. É claro, meu amor. O trono será nosso em breve. Minha Dalila. Por que não mostramos a todos como hebreus e filisteus podem viver em paz? Pela primeira vez em minha vida, alguém perguntou quem eu queria ser. Isso me faz acreditar em um futuro que eu nunca pensei ser possível. Sansão. Esta é a chance de sermos livres. Taren, case-se comigo. Seus pais não aprovarão isso. Se você disser que sim, eu prometo que eu não vou parar até conseguir a bênção deles. Eu digo sim. Sim? Sim. Eu conheci uma mulher. Quero me casar com ela. E qual é o nome dela? O nome dela é Taren. É da nossa aldeia? Não. Ela é de Timnath. Uma hebreia em Timnath? Quem é o pai dela? O nome dele é Aham. E ele é um prisioneiro. Você não poderia encontrar uma noiva da nossa própria tribo em vez de escolher a filha do inimigo? Perdeu a cabeça. Eu não quero envergonhá-lo, pai. E nem a senhora. Você não faz ideia da brutalidade, dos horrores que eles nos trouxeram. Ela não é como eles. Ela é diferente. Somos escravos do povo dela. Se se casar com ela, trará vergonha e desonra para a nossa família. A senhora é um prisioneiro. O que quer de mim? Sou o escolhido para liderar o seu povo? Então mostre-me o sinal. O que é isso? Não! 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 O que é isso? Impressionante, Hebreu. Todos sabemos sobre sua força, mas você tem alguma coisa, qualquer coisa, dentro dessa cabeça? Tenho muito mais que você. Aceita um enigma? Um enigma. À noite eu venho, sem ser chamado. De dia, estou perdido, sem ser roubado. O que eu sou? Muito difícil? Uma estrela. Tudo bem, minha vez. Eu tenho um enigma que sei que nenhum de vocês poderá resolver. Você desafia trinta homens para um enigma? Está bem. Talvez uma aposta. Meu povo precisa de roupas. As suas túnicas. Todas elas. Trinta túnicas dos filisteus. Ótimo. Mas se você perder, deve o mesmo. E se você não pagar, será sua cabeça ou de sua esposa. Do comedor, saiu comida. E do forte, saiu doçura. É isso? A minha inteligência é demais para você? Ah, é. Você tem até de manhã para responder. E não surgem as túnicas. Vamos lá. Vamos dançar. Hã? Música! Você acredita mesmo que eu deixaria você se casar sem nada em troca? Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. O que isso significa? Eu não sei de que está falando, senhor. Está mentindo? Estive observando você, sabia? Eu vi você falando com seu pai, aquele animal atrás das grades. Que belo vínculo vocês possuem. Realmente extraordinário. O que está dizendo? Eu acho que seria uma pena. Você nunca mais voltar a vê-lo. Seu enigma confundiu todos na festa. O Hala se gabou de sua inteligência, então dei a ele e a seus homens algo para pensar. E enquanto eles ficam pensando, nós nos divertimos. E a resposta? Você irá saber em breve. O que incomoda? Amanhã nos casaremos. Não deve haver segredos entre marido e esposa. Nenhum segredo. O que é mais doce que o mel e mais forte que um leão? Pronto. Isso resolve esse problema? Ah, lá está ele. Um noivo cheio de sagacidade e força rara. No fundo de qual barril você encontrou a minha resposta? Você ficaria surpreso. Então por que não tenta? O que é mais doce que o mel e mais forte que um leão? Como você? É fresco em minha memória. Qual foi nossa aposta? Ah, sim. Trinta túnicas. Eu não tenho as túnicas. Então receio que você perca mais do que sua aposta. Não toque nela. Sansão! Tudo bem. Eu encontrarei as túnicas. Sansão, por favor. Não fui eu. Não fui eu, Sansão. Não fui eu, Sansão. E sim, para os lados puros dos filisteus. A ideia de beber a mesma água que você me deixa enojado. Eu disse para tirar as suas mãos sujas da nossa água e sumir daqui! Me dê a sua túnica. O que você disse? Sua túnica. Me dê agora. Por um acaso, perdeu a cabeça, Hebreu? Eu poderia deixá-la em pedaços para os corpos e terminar minha bebida sem pensar duas vezes! Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto! Suas túnicas. Eu quero todas elas. Ele está louco! Vamos matar esse desgraçado! Vem! Vem! Eles não podem mais machucá-las. Estão livres. Sou eu, Sansão. Deus esteve conosco hoje. Me ajudem a pegar as túnicas. Esperem. Por favor. Eu não posso tocar os mortos. Não posso quebrar o meu voto. Moço. Si. Ah lá. Ah lá! Minha dívida está paga Onde está a Taren? São túnicas de filisteus E estão com sangue Onde está a minha esposa? Você não tem esposa Não voltou a tempo de terminar a cerimônia A lei de Dagon exige Que uma vez que um casamento começou Deve ser completado Eu tive que ficar no seu lugar Se tocou nela Agora que você matou meus homens E roubou suas túnicas Você vai passar o resto de sua curta vida Trabalhando nas minas Prendam esse homem Vamos, vamos para trás dele Vamos Prende-nos Agora Agora Vamos Vamos Prende-nos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não há ninguém lá, senhor. O quê? Então, quem começou o fogo? O fogo está se alastrando sozinho, senhor. Acorde o príncipe. Mas o que é isso? Alá! Liberte a Taren, ou todos os seus campos serão queimados! Sansão! Não! Hebreu! Taren! Vou libertá-la! Sansão! Taren! Não há ninguém lá, não há ninguém lá, não há ninguém lá. Não há ninguém lá, não há ninguém lá, não há ninguém lá. Me perdoe. Me perdoe. Sansão! 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 Me dê, Sansão, ou queimaremos a sua aldeia. Ele não está aqui. Eu conheço você. Manoá, pai de Sansão. Prenda-o agora. Tem certeza que quer colocar o povo de Judá numa guerra contra você. Se Sansão não aparecer, ele acabará órfão de pai, e vocês acabarão sem uma aldeia. Eu acho que sei onde ele está. Vai! 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 Irmão! Por favor, me deixe. Deus não terminou com você. Durante anos eu confrontei a Deus, perguntando se era mesmo você quem devia nos libertar. Por anos eu não tive respostas, até que uma noite ouvi uma voz chamar por mim. Eu olhei em volta e tinha certeza que eu ouvi alguém falando, mas não havia mais ninguém. Então ouvi novamente uma voz tão clara, uma voz com uma certeza divina, e dizia que eu testemunharia meu irmão libertar nosso povo com a força de suas mãos. Eu sei que irá nos salvar, irmão. A pergunta é quando. Eu quebrei os meus votos. Está acabado. Ainda não. Convoque sua força, irmão. Levaram nosso pai. Vieram para entregar você à coroa, em troca de pais. E se eu me render? Libertarão nosso pai? Se entregar não é a solução, irmão. Então qual é? Faça dos homens de Judá seu exército. Eles lutarão por você, assim como nós. Hoje é o dia, sanção. Hoje a profecia será cumprida. Você é sanção da tribo de Dan, escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. A mão da vingança contra os filisteus. Você tem razão, irmão. Minhas mãos libertarão o nosso povo. Não, irmão. Não! Você precisa lutar! Não, irmão. Tchau, irmão. Não, irmão. Não, irmão. Escocia para um movimento. Sua fidelidade ao rei é reconhecida. Sua aldeia será poupada. Antes de sua cabeça tocar o chão, sua aldeia vai queimar, e seu pai estará esperando você. Sua aldeia será poupada. Não! Ataca! Protejam o príncipe! Matem o Hebreu! Senhor, por favor, dá-me forças. Seu filho bebeu! Vão! E tragam pra mim a cabeça dele! E tragam pra mim a cabeça dele! A 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 Senhor, ouça a minha oração! A A A Ah! 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 Senhor, sou seu humilde servo. Não me abandone agora. Me dê a sua força. Seja a minha força! Ah! 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 Deus está com ele! Ele é invencível! Oh, oh... Oh! Ah! Não! Vamos! Sonsons! Dargão! Amém. Sanção, filho de Manoá, escolhido por Deus desde o nascimento para libertar o seu povo. Eu o unjo. Ele tem a força de um Deus. Eu o vi com os meus próprios olhos. Seus olhos se enganaram. Você ouviu sangrar? Sim. Então ele não é um Deus! Diga aos hebreus que nós não vamos retaliar se o Sansão jurar parar com a violência. Saia da minha frente, menino! Você é uma criança! Você não é meu Deus! Cuidado com a ira de Dagon. Eu não tenho medo de Dagon, nem de meu pai. Seu medo é outro. Eu vi um Deus de verdade em um homem de verdade. Isso é que é poder. Eu tomarei o poder de Sansão. E você me ajudará. Muitos anos depois. Sansão finalmente foi ungido como juiz e protetor do nosso povo. O rei não mandou exército contra nós, mas continuaram roubando comida. O príncipe Halá foi enviado ao Oeste para liderar as tropas contra o Egito. Foi sua punição. Mas quando retornou, anos mais tarde, nosso povo voltou a sofrer com a violência e foi levado à beira da fome. Durante anos eu disse que a nossa esperança era a paz. Paz? Nossa parte nas safras mal pode nos alimentar. Durante anos nós ouvimos você. Nós mal conseguimos suportar, mas nada mudou. Está na hora de lutar. Não. A guerra apenas fez o nosso povo sofrer. Eu irei até Gaza para negociar a paz. O que chama de paz, eu chamo de fome. Nossa única esperança é reunir as tribos e preparar um ataque. Deus não lhe escolheu para ser um político, irmão. Deus lhe deu força para lutar como nenhum outro homem. Eu voltarei com a liberdade. Ou então eu não voltarei. Senhor, caramba, Senhor. ni! Muito obrigado. Todo mundo vai ser. D me procurando. Tá? É sua, não. Sra. E agora, bu. Ele morre de uma coisa! Muito obrigado. em paz, porque é meu desejo. Portanto, meu comando. Meu decreto. Minha autoridade. Não vê para onde essa conversa vai levá-lo? Para a porta. Ah lá. Há quanto tempo. Poderoso Sansão. Finalmente nos encontramos. Posso lhe oferecer um vinho ou comida? A queixada de um jumento, talvez? Tenho certeza que meu filho deve estar escutando escondido. Eu vim para negociar pelo povo a quem sirvo, que morre de fome por sua causa. Se você veio aqui para negociar, deve ter alguma coisa para negociar, não deve? O que tem para oferecer ao meu reino? Paz. A paz entre os nossos povos. Reduza o tributo e devolva uma parte de nossa colheita. Ou então o quê? Enfrentará a ira de Deus está me ameaçando com fenômenos naturais? Coisas estranhas, como o clima? Zombie de mim, se quiser. Mas não estará rindo quando tiver mais de mil soldados para enterrar. Meu exército hoje é três vezes maior e a única razão de você estar vivo é porque eu não dei a ordem para matá-lo. Eu rejeito a sua oferta. Então escolha a guerra. Eu acho que nós dois sabemos que a guerra não é interessante para você. A menos que escolha ver mais entes queridos morrendo. Aqui está a minha oferta. Desapareça. Se você desaparecer, a colheita será devolvida ao seu povo. Pede para que eu deixe o meu povo. Você tem uma escolha, Sansão? Fique e veja seu povo sofrer, morrer ou desapareça e estarão seguros. Diga, meu irmão, que voltarei quando mudar o coração do rei. Mas você não pode ficar aqui se esses homens suspeitarem quem você é. Creia em Deus. Ele irá mostrar o caminho a rápido. O senhor é o hebreu que sentou em conselho com o rei. Está me confundindo. Meu senhor, perdoem meus modos. Eu sou dona de uma pousada próxima onde os homens importantes como o senhor podem descansar e orar. Somos muito discretos. Não fazemos perguntas. que tipo de pousada? Nada é indecente. Eu garanto, meu senhor. jamais viria aqui se tivesse me falado que era esse tipo de pousada. Preciso falar com você. Está no quarto errado. Volte para a sua senhora. Sansão, por favor. Eu vim aqui para avisá-lo que corre grande perigo. Espere. Eu conheço você. Sim. Estava na festa do casamento. Você estava com o Halá. Sim, eu estava. Mas foi antes de eu saber do que ele era capaz. Eu não estou mais com ele. O que está fazendo aqui? Eu o vi na rua, por acaso, e o segui. Sansão, todos sabem que está aqui. Estão procurando por você. Isso aqui é uma armadilha. Não, Gareth! Procure o lebrão! O Halá mandou você aqui? Eu não estou com o Halá. Não acredito. Está mentindo. Por que me ajudaria? Não está vendo que eu estou aqui com o meu coração? Não estou mentindo. Quando eu vi você na rua, me lembrei... de Taren. O que tem a Taren? Ela era doce, inocente e pura. Por isso, os deuses sorriram para ela e a presentearam com um homem bom. Eu a invejo, porque sei que nunca serei digna de tal presente. a sua história já começou. Me perdoe. Ele está acordado. Não é uma das minhas meninas. Matem os dois! Venha. Logo, é ele, Sansão, o assassino hebreu! Vinguem seus irmãos e seus filhos! Matem ele! Matem ele! Aqui! Isso, por aqui! Ele passou o velho! Aqui! Para trás dele! Vamos para trás! Ele está no lugar! Um lugar de traga, ele desapareceu! Vamos agora! Abre orelhos! Que forrem-nos! Abre orelh! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não é de um lugar! Não pode fugir! Não pode fugir! Atrás dele! Ele não pode estar longe! O que estou fazendo? Não posso voltar como um fracassado, mas também não posso ficar aqui por ordens do rei e Deus não me diz nada! Eu tenho uma casa no vale de Surek. Estará salvo esperando a resposta de seu Deus. Ele não pode ficar longe! É ele que está aqui? Por aqui, homens! Eu acho que o encontrei! Vá para a aldeia de balsa. Vou encontrá-lo na estrada. Fique aqui. Não estão atrás de você. Por aqui, homens! Vamos, vamos! Vamos, na casa! Por ali, daquele lado! Vamos, vamos! Vamos, procurado! Está desmatado, é Deus! Vamos, procurado! Ele está por aqui, muito soltado. Esperem! Ajudem! Ajudem! Está aqui, perto de mim! Estão vendo? Perto de mim! Venham! Perto de mim! Gênesis, capítulo 27 E aconteceu que, quando Isaac era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Isaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho, ele lhe disse, eis que eu estou aqui. E ele disse, eis que agora eu estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traz-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaac falou com Isaú, seu filho, e Isaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo, eis que eu ouvi teu pai falar com Isaú, teu irmão, dizendo, traz-me uma caça, e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedeça a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora, rebanho, e traz-me de lá, das cabras, dois bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás até o pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes de sua morte. E Jacó disse, sua mãe, eis que Isaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe lhe disse, sobre mim esteja a tua maldição, seu filho, somente obedeça a minha voz, e vai e traz-me isso. E ele foi, e buscou, e os trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez uma carne saborosa, tal como teu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Isaú, seu filho mais velho, que estava com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sob as mãos dele, e sobre a lisura do seu pescoço. E ele deu a carne saborosa, e o pão que ele havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai, e disse, meu pai, ele disse, aqui estou, que és tu, meu filho. E Jacó disse a seu pai, eu sou Isaú, teu primogênito, eu fiz de acordo como tu me ordenaste, levanta-te, rogo-te, sente e come a minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaac disse a seu filho, como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaac disse a Jacó, aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Isaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, e ele o sentiu, e disse, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Isaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Isaú. Então ele o abençoou. E ele disse, és tu verdadeiramente, meu filho Isaú? E ele disse, eu sou. E ele disse, traz-a para perto de mim, e eu comerei da caça do meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele trouxe para perto dele, e ele comeu, ele trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaac lhe disse, aproxima-te agora, e beije-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro de suas vestes, e o abençoou, e disse, vê o cheiro do meu filho, e coma o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso Deus te deu orvalho do céu, e da gordura da terra, e a abundância de trigo e vinho. Que povos te sirvam, e nações se curvam a ti, Senhor, sobre teus irmãos. E que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. Aconteceu que assim que Isaac havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaac, seu pai, Ezaú, seu irmão, veio de sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para seu pai, e disse a seu pai, Levanta-te, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que a tua alma me abençoe. E Isaac, seu pai, lhe disse, quem tu és? E ele disse, eu sou teu filho, seu primogênito, Ezaú. E Isaac estremeceu excessivamente, e disse, quem? Onde está aquele que tomou a caça, e a trouxe a mim, e eu comi de tudo antes que tu viestes? E eu abençoei. Sim, e ele será abençoado. E quando Isaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amarclamor, e disse a seu pai, Abençoa-me, também a mim, ó meu pai. E ele disse, teu irmão veio com sutileza, e tomou a tua bênção. E ele disse, não é o seu nome, com razão, chamado Jacó? Pois ele me suplantou duas vezes, ele tomou a minha primogênitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse, tu não reservaste uma bênção para mim? E Isaac respondeu a Isaú, eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, E com o trigo e vim o sustentei, e o que farei agora a ti, meu filho? E Isaú disse a teu pai, tem somente uma bênção, meu pai? Abençoa-me, a mim também, ó meu pai. E Isaú levantou sua voz e chorou. Isaac, seu pai, respondeu e lhe disse, eis que a tua habitação será da gordura da terra, E do orvalho do céu, e por tua espada viverás, e servirás a teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Isaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Isaú disse em seu coração, os dias de luto pelo meu pai estão próximos, Então eu matarei o meu irmão Jacó. E essas palavras de Isaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela ouviu e chamou Jacó, seu filho mais novo. E lhe disse, eis que teu irmão Isaú, no tocante a ti, está te confortando, propondo matarte. Por isso agora, meu filho, obedeça a minha voz e levante-te. Foge para Labão, meu irmão, em Arã. E fica com ele alguns dias, até que a fúria do teu irmão passe. Até que a ira do teu irmão se afaste de ti. E ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para te buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia. E Rebeca disse a Isaque, eu estou cansada da vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Ete, como estas, que são as filhas da terra, Que bem a vida me fará.